Fala galera, aqui quem fala é Robson Josté, Motocas Aguareiras Potiguar Eu, Robson e Dona Fabiana aí Vamos iniciar mais um episódio galera, beleza? Nesse episódio aqui galera, nós vamos até Itamaraju Vamos embora, a BR-101 E essa é a série, a grande jornada pelo Brasil, Etapa Sul Vamos aqui no desafio da BR-101, né? Rodoviário faz o motivo da BR-101 Vamos embora, descer agora aqui Lembrando que estamos em Eunapolis Eu vou lá por aí na Bahia Agora bora arrochar Nadazinho, né? Rodozinho aí, de 40 km Vou botar a gasolina ali Só que eu achei bem salgado o preço Então deixa quieto por enquanto Eu vou avançando aqui, eu vou avançando Como a gente tem dois pontos aqui Pelo menos aí uns 150 km no mínimo a gente pode rodar Então, tranquilo pra chegar Onde que vamos acabar esse vídeo Tá gravando? Tá gravando Bem como até outras cidades maiores Então, sossegado Pane seca a gente não vai ter Ah, me lembrei lá de Alagoas agora Pense no aperreio que eu fiz Aí pronto, minha primeira pane seca Mas a brinche é econômica Tá vendo a reserva Sessenta e pouco fez, cara Ah, pau, caba travessa Nem, olha Não, 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 não E essa é a cidade, é o Nápoles Não, 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 não Não, 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 não É o Arraial da ajuda Trancoso, caralho Prado Caravelas, 194 km Alcobaço a 170 km É, Itamaraju vai estar 92 km galera Daqui Vi a placa ali Vou dizer que é 40 km aqui Ou seja, vamos ter alguma estrada aí pela frente Vamos embora arrochar Isso aqui é chão, viu É galera, passando pela polícia federal, né Rodoviária Federal, PRF Daqui de Ionápolis Daqui de Ionápolis, tá saída de Ionápolis Já que tá bem equipada Na nativa Vitória, 541 km Deixada de feitas Deixada de feitas, 157 km Vou aqui agora seguindo por esse trecho sinuoso Uma descida aqui Tipo serra, sabe Uma descida de serra E vai lá Que vai lá Que vai lá Que vai lá Outra Outra Uma descida Agora pra cá Isso é aqui na BR-101 Tudo da Bahia Limite do município Itabela e o Ionápolis Entrando em Itabela É, agora é só subir Se acessou Olha, que papo invocado, galera Até bolha tem, ó Até bolha tem Bem diferente É de da Bahia aqui, hein É, galera Alguma coisa aí na frente O caminhoneiro Deu muito sinal de luz Muito corte de luz Então bora acompanhar aqui Tem um fumaceiro Vamos ver do que se trata Alguma coisa É, galera Um caminhão aqui pegando fogo, cara Na BR O que que houve aí? 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 Mas tinha alguém lá não, né? Já saiu já O motorista Certo Então é só perder Bem material, né? É isso mesmo Na vida que possa Seguro, né? É, tranquilo Aí no caso aí, né? Produtos Inflam Tá com carne, não é? Tá com carne sem carne Ah, então não faz medo Explosão, não É, agora tem um só Oi? Um só Tá aqui, olha Porra, aqui na BR-101 Vamos passar aqui, galera Você viu a respiração? Show Passamos Pelo cheiro Parece ser algo Tipo carne, sabe? Pega a carreta Pega a carreta, galera Pelo cheiro Parece ser algo Tipo carne Passamos Bora, bora Graças a Deus Ali foi só bem material O motorista Tá bem, né? Foi tirado Então bora seguindo Vai pegar a estrada Coisa da BR Tô louco, bicho E bora Ó, galera Que vista Ó, que vista, galera Massa Tem umas cadeiras montanhosas ali Muito bonitas Vamos seguindo aqui Estamos a 157KM Do KM 900 E a mais ou menos E a mais ou menos 67KM Que terminamos Terminarmos Esse vídeo Esse episódio Beleza? E vamos aqui Pela BR-100 No curso da Bahia Vamos bem pertinho De entrar em território Para pichaba Viu, galera? Bem pertinho De entrar no Espírito Santo Tchau, tchau 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 Sejam bem-vindos aí, tabela galera Estamos a 540 km de Vitória Sejam bem-vindos aí, tabela Eu amo o Itabela Da Bahia Tem bastante carraqueiro A prefeitura de Itabela ali Além de fazer o Itabela da Bahia Já não dá bastante trabalho Tá ali, tabela Prefeitura, né? No caso É, saindo agora de Itabela E vamos continuando aqui pela 101 Sentindo a vitória do Espírito Santo Eita, que ratinha só tem Ok 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 Legal Tá vendo aí a gente chora Chora no ar Chora no embalo KM 760 Já passamos E entramos aqui numa outra reta Que essa parece ser bem longa É bem longa Bom que vai adiantando a viagem 139 KM Para a plata de 900 KM Beleza É galera A gente passou ali Tinha uma barraquinha de produto artesanal Aí compramos Chocolate Chocolate artesanal Cara Que negócio bom Que negócio bom viu Aqui Comprei um Comprei um canal de presente Para minha irmã E outro menorzinho Para a gente comer daqui para lá Aí Fabiana também comprou Beijo eu acho Vamos avançando aqui BR-130 KM até 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 o KM 900 É galera Vamos seguindo aqui pela BR-101 Segundo aqui pela BR-101 Deixa eu ver aqui quantos KM a gente já rodou com a faca Já rodamos 2122 KM com a faca É rodamos pra caramba viu Rodamos já pra caramba E essa como eu já tinha falado né Eu acho que alguns exemplos de anteriores Atualmente é a maior distância que eu já rodei de faca com a Fabiana Até então tinha sido A viagem que eu fiz pra Juazeiro Já dava 1.700 alguma coisa Agora já vamos para 1.103 Logicamente Falta bem mais né Tô vendo aqui uns 10.000 a mais daqui E Então o meu D-18 Falta 119 KM até o KM 9C Beleza E o nosso episódio vai terminar daqui a 19 KM? Eu acho que é 29 KM É 29 KM Rodando aqui Na idade bem agrícola Cara Chocolate O chocolate é artesanal O gosto fica na boca Não sai não Incrível Vou fazer essa aqui pelo sul da Bahia Compre que vale a pena Olha a montanha zona alta aí na frente Chegando aqui numa cidade É galera E vamos estar avançando aqui pela BR-101 Pelo sul da Bahia Que não tem um pouquinho Olha lá Acho que a GoPro não pega direito Cara Parece que ela dá uma achatada Tá E já tô no pé Vendo que a gente vai parar Toma mais ou menos 20 KM Tá na reserva Mas de bom aqui Oxe Saiu da reserva Criou gasolina É porque depende muito da posição que ela tá Quando liga ela Mas tá com pouca gasolina mesmo Mas tranquilo pra chegar Próxima cidade De boa É galera Lembrando que eu vou terminar esse episódio agora em Bá I I Ibirassu Eita danado, quase que o nome não sai Ibirassu Tão perto aqui, eu acho uns 10km aqui no máximo Costa do descobrimento E olha que montanha alta, caramba Oh Essas são impressionantes, viu Oh Oh que alto Olha aquela lá, cara Poxa, não sei como tá pegando a GoPro Mas só aquele pessoalmente, é muito alto, cara Talvez aquela da Link Que massa É, eu vou passar do lado, pelo que eu tô vendo aqui Pelosas e cantos da BR-101 Rodovia Federal Trans, Brasileira E vamos que vamos Ae, bora acompanhando aqui comigo Bora acompanhar aqui um pouquinho Porque enquanto a doente tá Tá ligado e sai Muito lindo mesmo Eu tava perto aqui de Ibirassu Ibirassu é Itaparaju, é um negócio assim, irmão Eu errei um novo Um dos dois Olha galera, eu já rodei Já passei pelo KM 802 Ou seja Já rodei mais de 800km aqui dentro da Bahia É, a fato Vem dizer que está concluindo já já a Bahia Estará entrando na sua primeira região Sua segunda região pra andar, né? Região Sudeste A fato que vai sair pela primeira vez no Nordeste E entrar no Sudeste Já 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 não, né? É que mais horinhas Uma, duas horinhas É, galera Já estamos quase chegando em Itamaraju Eu falei pro Iratu, mas não É Itamaraju Confundi aí o nome da cidade É, é que Itamaraju Voltando 95km Ainda até o KM 900 Em Ares, 293km Guarapari, 493km Rio de Janeiro, 967km É chão, é chão, é chão Acho que eu vou parar aqui E botar gasolina aqui Não está tão ruim, não Bom, é galera Vou encerrar o episódio por aqui Depois nós vamos cruzar Itamaraju No próximo e chegar no KM Mais alguma cidade, né? E chegar no KM 900 Beleza? Um ladinho aqui pra abastecer E finalizar com o episódio Espero que tenham gostado Essa viagem Valeu Tamo junto E fui, galera Valeu Fui Tchau 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 O que é isso?